Olá, meu irmão, minha irmã, domingo 28 de novembro, primeiro domingo do tempo do Advento. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher você que pela primeira vez está chegando aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva, ative as notificações e vamos juntos crescer ao redor da Palavra de Deus. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas nós transmitimos a Santa Missa do Preceito Dominical no sábado às 19h e domingo, 8h da manhã. E você é o meu convidado para essa missa, caso você não tenha ocasião, por motivo muito justo, de participar da Santa Missa presencialmente. Então vamos ao Evangelho desse domingo, o primeiro domingo desse tempo santo do Advento. O Evangelho está em Lucas capítulo 21, versículos de 25 a 28 e depois os versículos 34 a 36 e diz assim Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, fiquem atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, damos início então ao tempo santo do advento. E eu já quero assim de todo coração convidar você, viva bem esse tempo do advento, mas viva bem de verdade. Se prepare para aquele que advir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vamos celebrar o Natal com a liturgia e a memória, a lembrança do menino Jesus que nasce. O Natal é muito singelo, para todos nós é um tempo singelo, puro, alegre, que vai se confundindo e se misturando com as festividades de fim de ano, encontros de família. Mas celebrar o advento tem também um tom profundamente penitencial. É por isso que esse primeiro evangelho do advento tem esses tons a respeito do fim do mundo, a respeito dessa força interior, escapar das coisas, conseguir terminar a nossa vida na terra em pé diante do Filho do Homem. É por isso que a igreja celebra o advento nas cores da quaresma, o roxo penitencial. Ainda que não seja tão penitencial quanto a quaresma, esse tempo do advento é um convite à penitência, é um convite à vigilância. Então viva bem esse tempo do advento, os quatro domingos do advento, a Santa Missa do Natal. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus, meus irmãos. Não é só fim de ano, não é só confraternização. Dar a Deus o que é de Deus. Quero convidar também você a fazer conosco o Diário Espiritual, nosso e-book. Aqui na tela aparece o site. Para a gente viver bem esse tempo de dezembro ao redor da Palavra de Deus, da oração. Então a liturgia desse primeiro domingo vai nos falar disso. A primeira leitura é do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor. Depois ele diz, naqueles dias. Naqueles dias. Vai dizer, farei brotar de Davi a semente da justiça. Está falando de Jesus. Naqueles dias, Judá será salvo. Dias virão em que farei cumprir a promessa. Portanto, esse tempo do advento, caminhando junto com a Santa Mãe Igreja, corresponderam a essa ânsia do seu coração e do meu. Dias virão. Que venham esses dias, então. Naqueles dias. Que venham esses dias, essas promessas de futuro, para você e para mim. Deus nos dá a graça, à medida que a gente corresponde à graça, né? Deus nos dá a graça de entrarmos nos dias do Senhor. Naqueles dias serão salvos. Naqueles dias irá brotar a semente de Davi, o próprio Jesus. Olha que lindo. Que nesse advento, chegando o Natal, pode brotar em nós Jesus Cristo. Se a gente viver bem esse tempo, né? Viver bem junto com a igreja, com a liturgia da igreja. E aí, então, o Salmo vai dizer, Senhor, meu Deus, a vós eu elevo a minha alma. Esse fim de ano, esse dezembro que vai começar. É tempo de elevarmos a alma ao Senhor. Senhor, crescermos no dom do amor. A segunda leitura, que é da carta de Paulo aos textos alunicentes, vai dizer, irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos, aumente e transborde. Aprender a dilatar a alma, né? Se dilatar na caridade. Aumente e transborde. Que ele confirme vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Deus nos quer santos. Nós nascemos para a santidade. E somos confirmados nessa santidade aos olhos de Deus. Ele vai dizer, fazer progressos ainda maiores nesse caminho de santidade e de fé. Portanto, é tempo de progredir. É Natal, é fim de ano, é férias, é festa. Mas é tempo de continuarmos a progredirmos nos caminhos do Senhor. E aí nós temos o Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer, do fim dos tempos, que no meio dessa esperança e desse convite todo, acontecem às vezes tantas tragédias, catástrofes, mas em meio a tantas tragédias, catástrofes e sofrimentos, o convite ainda é o mesmo. Porque Deus é Senhor da história. E Deus é um Deus de esperança. E aí Jesus vai dizendo de tantas coisas terríveis que vão acontecer com a humanidade e que no fundo acontecem em todas as gerações da humanidade e que acontecem na nossa própria história pessoal de vida. Nós também temos esses ciclos na nossa própria história pessoal. E aí Jesus diz, depois de tanto sofrimento, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Veja, em meio a tantas tragédias, onde é que a gente vai encontrar Jesus? Vindo na nuvem, vindo entre nuvens. Portanto, precisamos aprender e não desanimar, né? Olhar para o alto, olhar para o céu. A gente não pode ver ciscando igual galinha olhando para o chão. Olhar para o alto, olhar para o céu. E entre as nuvens, que não deixam o nosso céu ser azulzinho, limpinho, entre as nuvens de tantas coisas que estão nos acontecendo, a gente vê vindo, com grande poder e glória, o Filho do Homem. O Filho do Homem que vem em meio aos sofrimentos, em meio às tragédias, em meio àquilo que me contraria, em meio àquilo que Ele me pede, todavia me desafia tanto. Entre as nuvens, Ele vem com grande poder e glória. E aí Jesus diz, e quando essas coisas começarem a acontecer, coisas muito difíceis, levantai-vos, erguei a cabeça, a libertação está próxima, mas não é uma libertação que o próprio ser humano produz, não é uma libertação que a política produz, não é uma libertação que a engenharia da nossa cabeça produz. É uma libertação cairosa de Deus, no tempo de Deus, na intervenção de Deus. Todo sofrimento tem fim. Toda ânsia por Deus é correspondida, no tempo de Deus. Ele vai dizer, e aqui começa então esse aspecto sobretudo penitencial do tempo do advento para nós. Para esse dezembrão aí que vai começar um monte de confraternização e tudo mais. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Minha gente, uma coisa terrível. Nós termos a fé, a crença, mas o coração ele é insensível. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Por causa do quê? Gula. Eita, dezembro. E as preocupações da vida, comprar, vender e esse dia não caia de repente sobre vós. Veja, a penitência, a sobriedade da vida, gula, embriaguez e preocupações da vida, futilidades, distrações. E o coração fica insensível para as vindas de Jesus, que veio um dia no Natal, virá um dia glorioso, vem a nós na nossa morte, né? Mas vem, todos os dias ele vem na Eucaristia, todos os dias ele vem no Evangelho, todos os dias ele vem através do próximo e tantas coisas. E quantas vezes, meus queridos, nosso coração está tão insensível às vindas do Senhor. Portanto, cuidado para não ficar insensível de alma, insensível de coração. E aí Jesus diz, portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Olha, a atenção e a oração. Parece que Jesus nos quer despertos mesmo na intelectualidade da gente, né? Na nossa cabeça, ficai atentos, né? Quer dizer, você já ativou as notificações aqui do YouTube para não perder nunca a humilha, sabe? Fica atento, fica esperto. Estar desperto para Deus. Estar querendo Deus, né? Se prontificar um pouco para Ele, ficai atentos. Até quando você vai começar a ficar com essas histórias? Ai, perdi o horário da missa. Ai, que vai. Ficai atentos. Jesus aqui, de modo algum, está convidando você e eu a sermos neuróticos, não é isso? Esse orai a todo momento, é claro, é termos os nossos momentos de oração com muita fidelidade. A gente precisa ter costume de rezar naquele horário. É o nosso encontro com Jesus, né? Mas esse orai a todo momento é uma vida no Espírito. É uma vida oracional. É estar revestido das coisas. É envolvido, né? Envolvido das coisas de Deus, das homilias, das músicas, sabe? Orai a todo momento. Produzir mesmo, intencionalmente produzir, um espaço, um lugar de oração para nós. Um ambiente de oração para nós. Às vezes a nossa vida é muito barulhenta e quando não, Deus me livre, muito mundana, né? Orai a todo momento. E por que isso? Afim de ter desforça. Para que força? Para escapar de tudo que vai acontecer. A imagem que me vem é alguém querendo me puxar para algum lugar. Assim, eu preciso ter força para escapar. Força para me soltar, ó. Para que você tenha força para escapar. Gente, o pecado gruda. O pecado puxa com as suas garras. O mundo parece que nos quer, parece que nos passa laços, ó. Força para escapar de tudo que deve acontecer. Muita coisa ainda vai acontecer com você e comigo nessa vida. E a gente precisa ter força para escapar. Força para escapar de tudo que deve acontecer. E para quê? Para ficar desempé diante do Filho do Homem. E, portanto, queridos, vivamos bem esse tempo do advento para terminarmos a nossa carreira nessa terra em pé. Em pé diante do Filho do Homem, daquele que há de vir. Que um dia nós cheguemos em pé diante dos reis dos reis. Vivamos bem o tempo do advento. E Deus nos dará essa graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.